Música Galera, no último dia 28 de junho de 2024 foi lançado o jogo Spicex Anya Operation Memories O jogo é baseado na série popular de mangá e anime chamada Spicex Family É uma obra que estourou em 2022 e desde então o anime conseguiu duas temporadas Na história do anime a gente acompanha três personagens O Lloyd que é um espião famoso e conhecido por ser o melhor de todos A Anya, uma garotinha que foi adotada por ele por causa de uma missão que ele tá fazendo E ela secretamente esconde que tem o poder de conseguir ler os pensamentos das outras pessoas E uma assassina profissional chamada Eeyore Que acaba se casando com o Lloyd por causa de conveniências do destino Por muitas coincidências e fatores de acontecimentos Lloyd acaba casando com o Eeyore pros dois saírem ganhando E a garotinha Anya vira filha dos dois E assim se segue a história mostrando todo tipo de situação e confusão que esses três vão se meter Eu dei um belo de um resumo aqui, tá bom galera? Só pra quem não conhece ter uma base do que se trata o anime A animação dele é boa, o anime é muito divertido E faz todo sentido ter feito muito sucesso O sucesso é tão grande dentro e fora do Japão Que não poderia faltar um jogo pra essa franquia, certo? E o desafio de desenvolver um jogo baseado no universo de Spicex Family Foi passado para Grovebox Japan Eles não são um estúdio gigantesco, tá bom galera? Mas eles geralmente são encarregados de fazerem jogos ali de menor porte Eles acabaram tendo que juntar criatividade com experiência E o resultado galera foi excelente Já adianto aqui pra vocês que é a maior surpresa que eu tive em 2024 Eu recebi o jogo pela Bandai Brasil Muito obrigado Bandai Brasil pela oportunidade mais uma vez Pois mesmo meu canal não sendo gigantesco Eles ainda assim me dão essa moral Muito obrigado mesmo a todos os envolvidos Bom galera, sem mais papo, pois tá na hora de eu falar pra vocês Porque esse jogo de Spicex Ania é genial Bora pra intro Música 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 Bom galera, começando aqui pela história como sempre Mas não é uma história só pegando o que o anime já fez e recriando, não É algo bem original e bem interessante e divertido na minha opinião O nome do jogo Spicex Ania Operation Memories faz todo sentido aqui Já que durante a história a Ani decide criar um diário fotográfico E o objetivo do jogo é ir passando os dias ali criando memórias com seus pais e com seus amigos E sempre registrando tudo no diário com recordações Fotos em casa, dias de folga, passeios na praia, museu de arte, aquário e por aí vai Esse jogo é basicamente um cotidiano da vida de Ania registrando seus dias felizes no seu diário Até aproveitando pra falar, apesar da obra ter algumas temáticas ali entre aspas pesadas O jogo aqui é completamente pro lado mais infantil Já que ele não tem sangue Isso me referindo as missões da Ior de assassinato Já que o jogo coloca apenas como derrotar os malvadões E também não vemos nada no tipo nas missões do Lloyd como espião Então se você que tá vendo esse vídeo aí tem filhos pequenos Não precisa se preocupar quanto a isso Se você só é um fã da obra mesmo e adora a Ania Só aproveite a fofura da personagem com seu dia a dia todo feliz Falando da questão do gameplay, foi algo difícil de definir pra vocês Já que foi bem engraçado eu pensar em algum gênero pra falar disso daqui E eu não tinha conseguido pensar em nada Mas depois de quebrar um pouquinho a cabeça eu consegui definir aqui pra vocês Ele é um jogo slice of life de aventura da Ania Ou seja, é um jogo de cotidiano da Ania Já que durante o gameplay a gente vai pra escola, a gente interage com outros personagens Podendo subir a afinidade, pois existe um sistema de afinidade pra liberar certos eventos Os locais para passear nos finais de semana são liberados conforme a gente avança na história E o jogo fica num ciclo ali entre escola, passeio e casa E em todos esses lugares a gente vai ter que ter atividades E o jogo brilha mais ainda é na parte dos minigames Pois sim galera, o jogo tem minigames Eles adicionaram num total de 17 minigames pra poder dar mais conteúdo pro jogo Esses minigames também tem uma boa variedade, é isso que me surpreendeu E a gente só consegue acessar ele nos momentos que a gente tá registrando as coisas no diário de Ania Mostrando toda a criatividade do estúdio envolvido no jogo Já que dá pra perceber claramente que muitos desse estúdio provavelmente assistiram o anime E os minigames também fazem referências a acontecimentos do anime E como eu falei poucos segundos atrás, os minigames podem variar bastante A gente tem um minigame da Ania podendo jogar na escola o jogo de queimada Temos um minigame ali que ela pode ajudar a Ior na cozinha Um outro minigame que ela tá treinando com a Ior em casa Isso também acontece no anime Só que os dois minigames que mais se destacam aqui É o minigame das missões do Lloyd e das missões de Ior de assassinato Enquanto no Lloyd a gente tem ali uma missão de stealth Justamente por ele ser um espião A gente tem a missão ali de roubar uns quadros e tentar fugir do local sem ser visto Por parte da Ior a gente sai lá fazendo as missões dela de assassinato e derrotando os malvadões O dela eu diria que pra mim é o minigame mais genial do jogo Já que o combate ali é beating up com um monte de inimigo na tela E ela sai surrando todos eles Tendo até como fazer counter e habilidade de esquiva E claro ela também pode soltar meio que um especial na fúria dela Que eu particularmente achei muito B10 Eu só não posso esquecer de falar pra vocês que pra jogar esses minigames e obter os pontos PJ A Anya precisa ter Eurekas Pra obter as Eurekas ela precisa cumprir alguns requisitos e cumprir também as missões de foto Já que isso melhora o seu humor E com o humor melhorado, mais Eurekas E algumas roupas equipadas nela também pode aumentar a quantidade de Eurekas obtidas É simplesmente um jogo genial na gameplay e nos minigames E não para por aí gente, esse jogo também é muito criativo na questão da customização das roupas dos personagens Seja com a Anya, o Lloyd, a Ior ou até mesmo o seu cachorro, o Bond Além das roupas também tem disponível penteados, acessórios e itens de passeio exclusivos da Anya Eu queria saber da onde que eles tiraram tanta roupinha ali pra colocar nos personagens Eu realmente fiquei surpreso com a quantidade Quanto mais você joga, mais você libera As roupas e os acessórios do jogo podem ser obtidos quando a Anya completa algum dos minigames Que são ali os pontos PJ É basicamente o dinheiro do jogo A gente também obtém eles quando a gente consegue cumprir algumas ações com a Anya Ou cumprindo algumas missões secundárias Só posso dizer aqui meus parabéns a todos os envolvidos Realmente aqui os caras tiveram muita criatividade Os gráficos do jogo não são extraordinários Mas eles tratam muito bem como deveriam ser bonitos os jogos de anime Já que a gente teve alguns exemplos aí de jogos de anime nos últimos anos que são muito feios E o mais engraçado é que são jogos que tiveram mais orçamento que o jogo da Anya O que podemos aprender aqui com o Spy X Anya é que não importa o orçamento Os desenvolvedores tem que saber fazer um gráfico de anime decente pro jogo E se for feito às pressas ou feito de qualquer jeito, não vai ficar bom No próprio gráfico de Spy X Anya a gente consegue ver como eles trabalharam nos mínimos detalhes e com carinho Respeitando bastante a essência da obra original Vou deixar aqui pra vocês um trechinho de uma cutscene do jogo Só pra vocês verem como é bem feitinho e muito bem trabalhado Spy X Anya Operation Memories também se destaca nos seus menus com as reações incríveis da Anya As reações dela tanto no anime quanto no jogo são bem engraçadas E como os desenvolvedores sabem que isso aí é algo característico da obra Eles se aproveitaram muito bem disso pra fazer a personagem fazer caretas no meio do jogo Sejam tristes, felizes ou apenas engraçadas mesmo Se a gente compara por exemplo esse jogo da Anya com os menus do Jujutsu Kaisen Curse Sad Clash Que saiu aí no início do ano O jogo da Anya deita e rola E pra melhorar mais ainda as coisas aqui envolvendo o menu do jogo e as reações da Anya Temos uma trilha sonora completamente relaxante e que casa perfeitamente com a vibe do anime E já que o jogo tem essa pegada meio infantil e a gente joga com uma criança que é a Anya Então tudo isso fica em uma sintonia perfeita Antes de eu fazer essa análise eu fiz uma live testando ali o início do jogo com os inscritos E todo mundo que tava acompanhando a live ficou surpreso com a criatividade dos devs nesses menus Novamente eu quero reforçar aqui que aparentemente muitos dos envolvidos no jogo Acompanharam o anime e entendem perfeitamente a vibe da obra E a gente tem que tirar o chapéu pra isso A gente não vê realmente muitos estúdios fazendo jogo de baixo orçamento com tanto carinho assim Mais uma vez palmas pra Groovy Box Japan Conclusão galera Spy Shizania Operation Memories é um jogo perfeito para os fãs da obra Mas ele também serve para pessoas que nem conhecem o anime Já que como eu falei anteriormente é um jogo com uma pegada infantil E isso facilita dele ser aberto pra todos os públicos O jogo tem gráficos bonitos, tem uma trilha sonora relaxante É muito criativo nos seus minigames, nos seus menus também Conseguiu criar uma gameplay dentro do gameplay que seria o cotidiano da Anya Mais os outros minigames bem diferenciados um do outro Inclusive principalmente como eu falei antes também o do Lloyd e da Yor Traz uma grande customização de acessórios e roupas Dando muitas variedades para os jogadores escolherem como querem jogar o jogo Lembrando que tem todas essas qualidades e ainda por cima tem a legenda em português do Brasil Isso é mais um ponto fortíssimo do jogo Quanto mais jogos a gente tiver legendado no Brasil é sucesso pra nós O jogo utiliza perfeitamente do seu orçamento baixo a seu favor Já que como eu falei no início do vídeo eles tiveram que utilizar de experiência e criatividade Pra poder criar esse jogo aqui Os únicos defeitos desse jogo galera são apenas dois Um, ele não saiu pro pessoal do Xbox E eu acho que é uma pena pois a gente tá em 2024 E isso não deveria continuar acontecendo Tem muito jogo aí de anime ou jogo japonês que ainda apenas sai no Playstation, PC, Switch Mas não no Xbox Eu sei que existe aquela questão lá que o Xbox não vende tanto no Japão Mas isso não é desculpa pois tem muitos jogos aí Japoneses saindo da plataforma do Xbox Então eu realmente não sei o que que impede o jogo do Spice Xane de sair pra galera do Xbox Por favor Bandai dê um jeito aí de lançar pra galera do Xbox E o segundo defeito do jogo é ele ser um pouco caro demais Tipo galera o jogo não é 300 reais Mas na PSN brasileira o jogo está custando 264 reais e 90 centavos Ou seja, 265 E na Steam brasileira o jogo custa 202 reais e 50 centavos E eu só quero reforçar uma coisa pra vocês O jogo é bom? Sim! Ele vale a pena principalmente pra quem é fã da obra? Com certeza! Ele vale esse preço? Não, não vale gente! Por mais bom que o jogo seja Eu tenho que admitir pra vocês O preço dele tá meio alto ainda Se o jogo fosse entre 130, 150 Eu ainda aceitava numa boa Full price é muito salgado nos consoles Não que na Steam não seja Mas nos consoles é mais Eu recomendo vocês pegarem sim numa promoção Pois o jogo é muito simples, divertido e funcional O jogo com certeza vai entreter vocês aí por 8 horas ou mais Pode variar dependendo dos jogadores que tiverem uma leitura mais lenta Eu joguei o jogo na versão do Playstation 4, tá bom galera? E pra dar um incentivo aí pra quem estiver atrás de jogo com platina fácil Spice Xania é um desses jogos Já que os troféus do jogo são bem simples E é possível sim platinar o jogo na primeira zerada Isso tudo sem precisar de guia O jogo realmente é muito fácil Fica aí esse incentivo aí pros platinadores que são fãs de Spice X Family Bom galera, é isso Espero que tenham gostado dessa análise Muito obrigado pra quem assistiu até aqui Deixa o like se gostaram Compartilhem se possível E vamos trocar ideia aqui nos comentários Pra vocês me falarem o que acharam do jogo, beleza? E novamente, obrigado Bandai Brasil Por ter me arranjado o jogo pra fazer essa análise aqui Valeu galera, até os próximos vídeos e tchau tchau Arnia San Gê parece que é um texto voltante Xina Gê parece que o língu E vai lá Valestrei Gê parece que é um texto E tem o número de Gê parece que é um texto E tem o número de Gê parece que é um texto